Gente, eu tô numa festa e olha quem veio apontar aqui numa festa de quem foi, com o seu pai, com o seu papai. Tá numa festa, gente. Vocês conhecem ele, né? Tem vários vídeos dele aí. Tá numa festa, esse negro já vai, com o seu pai. Tá numa festa. Tá numa festa, tá, menino? É não, gente, é porque a festa aqui é do lado do posto que eles ficam lá. Tá vendo o posto lá? Eles dormem ali, eles ficam ali. Aí a festa é aqui, ó. Ô, negócio todo. O papai vai dar comida pra você, tá? Viu? Vai dar comida pra você, né, nego? Olha lá, gente, ó. Coloquei pra ela lá, ó. Comida. E pra ela ali, ó. Come, nego, come. Come, nego, todos, come, nego, todo, pai. Come, come. Fica em pé, fica. Fica em pé pro povo, pô, pô, fica. Fica em pé, fica. Fica em pé. Fica em pé pro povo ver. Fica em pé. Em pé, vai. Fica em pé. Fica em pé. O povo ver você em pé, meu nego, todos. Fica em pé pro povo ver. Olha lá. Botei a ração pra ele ali. Agora vai comer a ração. Tem que ser a fada do pai. E a ração pra outra ali, ó. Dá os dois comendo. Maravilha, né? Gente, vamos ajudar o canal aí. Custir, comentar, compartilhar, viu? Olha, achei. Vamos lá no Wilson, canal do YouTube também. Me ajudar lá, viu? Inscrever lá no canal, lá. Tá bom? Vamos lá, vai comendo. Rapaz, ele conheceu o carro na hora. Na hora ele conheceu o carro, viu? Chega, vem na cola, menino. Eita, meu carro tá conhecido por ele, não é? Vem na cola direto, bichinho. Esse bichinho conhece, viu? Conhece na hora, viu? Ele chega aí na cola.